Ele é um amigo, além de amigo, é da família, me ensinou a andar de bicicleta E eu coloquei blusa de moletom, coloquei calça de moletom, pra poder não machucar E eu aprendi a andar de bicicleta, aprendi a pedir sandai Na inauguração, né? E eu tomei bicicleta de cuí, de grugri É com ele que eu aprendi isso tudo Muito bem! Não fala que é eu! Ó, o presente do meu amigo oculto, eu comprei e comprei errado Aí fui lá de novo e comprei errado Ah, pronto! No fim, eu comprei certo e tá os três aí Ah, eu quero sair com você também! Sabe por que ele é da família e te ensinou isso tudo? Eu sou família também Eu também sou família, gente! Ele te dá uma andar de bicicleta com 50 roupas Tchau!